A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 28 versículos 8 a 15 As mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos, de repente Jesus foi ao encontro delas e disse alegrai-vos as mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus abraçando seus pés então Jesus disse a elas não tenhais medo e de anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia lá eles me verão, quando as mulheres partiram alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados dizendo-lhes, dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis se o governador ficar sabendo disso nós o convenceremos não vos preocupeis os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas e assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje caríssimo irmão, caríssima irmã duas coisas bonitas nesta segunda-feira de Páscoa na manifestação do Cristo ressuscitado quando Jesus desaparece ele vai dizer-lhes de uma forma muito bonita alegrai-vos a ressurreição de Jesus traz uma alegria perene para aqueles que o conhecem é possível vencer a tristeza foi possível para aquelas mulheres vencerem o medo elas se prostraram diante dos pés de Jesus não tenhais medo diz Jesus que beleza o convite duas coisas não ter medo e viver na alegria e Jesus não para aí imediatamente lhes dá uma responsabilidade avisar para os outros aquilo que tinha acontecido e dizer vamos para a Galiléia Galiléia nos evangelhos muitas vezes é o símbolo da vida da igreja ou podemos entender o lugar onde Jesus viveu a maior parte do seu tempo com os seus discípulos vão encontrar-me na vida no dia a dia e a igreja começa a crescer a igreja se espalha a partir do testemunho dessas mulheres que espalham a notícia levam para todo mundo e é claro mesmo que as versões contraditórias tenham aparecido você tem fé e eu tenho fé por quê? porque o testemunho daquelas pessoas que encontraram o Senhor venceu o tempo venceu as dúvidas venceu todos os questionamentos e nós podemos dizer que Ele está vivo e presente no meio de nós é palavra de vida eterna Música 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 Música